Ah, e eu, que tinha um rio, só para lhe dar, foi-se embora, boto levou-a, foi-se embora, rumo do mar, de saudade fiz a caloa, por dentro dela vi buscar, eu vou, vou dentro dela lhe buscar, mas eu vou, vou dentro dela lhe buscar, Lara, eu, vou dentro dela lhe buscar, mas eu vou.